Fala, pessoal! Seis tão bão? Receita de hoje, pastel de mosca verde. Olha só quem vem aí. Ele mesmo, o enviado do capiroto com seu monarcão. Veja, ele vem trazendo os pastéis e as moscas juntos com um jornal que é para as moscas ficarem à vontade. Veja que em um capacete da Segunda Guerra Mundial cheio de óleo da usina de Chernobyl, adicione os pastéis. Veja que eles têm uns pontinhos pretos na massa. Relaxa que a massa é de sabor flocos. Flocos de mosca varejeira. Deixe fritarem bem. Busque a outra forma na bicicleta, pois vende que é uma beleza este pastelzinho do cão. Monte um guarda-chuva do patati-patatá para que caso chova, não cause uma explosão no óleo radioativo. Retire os pastéis e coloque em um escorredor devidamente sujo. Caso caia algum no chão, não tem problema, pegue-o e coloque junto com os outros. Agora é só colocar um menor para vender que se der ruim, você corre. Para mais receitas como esta. Curta o vídeo, comente e siga nosso perfil. Até a próxima.